Com quase 65 milhões de brasileiros inadimplentes, a Serasa, anunciando o feirão Limpa Nome Emergencial, está colocando esta oportunidade para quem estiver com dívidas, para quem está aí no vermelho, com a corda no pescoço, arrumar esta vida financeira até o próximo dia 31. Mais de 33 milhões de dívidas podem ser negociadas com até 99% de desconto, sendo que destas dívidas, 20 milhões delas podem ser quitadas por até 100 reais. Joyce Anunciação é especialista da Serasa. São mais de 100 parceiros com ofertas. Entre eles tem bancos, empresas de telefonia, varejo, universidade e vários outros segmentos. Essas ofertas estão disponíveis especialmente nos canais digitais, no aplicativo da Serasa disponível para Android e para iOS e no serasa.com.br, onde a negociação dos débitos pode ser realizada em até 3 minutinhos. E para ter os 99% de desconto, são para alguns tipos de dívidas. Esse desconto de até 99% depende do tempo da dívida, do parceiro que disponibilizou a dívida e também do segmento, se é de cartão de crédito, de varejo, entre outros. O legal é que são diversos parceiros que disponibilizam esse descontão. Vale a pena conferir e para evitar fraudes, é muito importante que seja nos nossos canais oficiais. O aplicativo Serasa disponível para Android e para iOS ou no serasa.com.br, com acesso totalmente gratuito. Caso o consumidor não reconheça essa dívida, é importante ele entrar em contato direto com a empresa que disponibilizou, a empresa credora. E quanto ao prazo para limpar o nome? Depende se o consumidor tem mais dívidas negativadas no nome dele. Considerando que ele tem negociado todas as dívidas, é em média de 5 a 7 dias após o pagamento da primeira parcela do acordo. A especialista da Serasa, Joyce Anunciação, agora indica onde buscar ajuda e como conseguir mais informações para que você, que está com o nome sujo, quite suas dívidas. É só acessar os nossos canais digitais. O aplicativo Serasa disponível na Google Play, na Apple Store ou o serasa.com.br. Se você tiver uma ou mais dívidas, é só clicar em uma delas e vão ser apresentadas as condições oferecidas para pagamento. Todo mundo pode participar do feirão. Inclusive, é bem importante consultar se você tem uma oferta disponível. Tem muitas pessoas que nem sabem que tem uma dívida no seu nome. Repórter Camila Campos.